Evolução da população da Nigéria de 2016 a 2020 A população é um indicador demográfico bastante importante para qualquer nação, pois ela pode determinar o poder sociocultural e econômico de um país, uma vez que qualquer país precisa digerir recursos humanos de forma a contribuir para o desenvolvimento desta nação. É de extrema importância que uma nação saiba bem gerir, conhecer bem os dados estatísticos da população, a sua demografia de forma a suprir as necessidades dos habitantes desse país. Segundo os dados do Banco Mundial, a população da Nigéria tem vindo a crescer ao longo do tempo com números bastante significativos. Em 2016 a população da Nigéria era de aproximadamente 185 milhões de habitantes. No período de 2017 a Nigéria contava com uma população que rondava aproximadamente mais de 190 milhões de habitantes, o valor que representa mais de 4 milhões maior do que o ano de 2016-6. Em 2018 os valores da população da Nigéria era de aproximadamente 195 milhões de habitantes. O Banco Mundial estimou para o ano de 2019 um valor de aproximadamente mais de 200 milhões de habitantes, no que traduz em aproximadamente mais de 5 milhões de habitantes, do que no ano de 2018. Os dados mais atualizados segundo o Banco Mundial são relativamente ao ano de 2020 onde a população da Nigéria é mais de 206 milhões de habitantes. Podemos concluir que a população da Nigéria tem uma tendência crescente com um crescimento bastante acelerado ao longo do tempo.